Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing. Pessoal, hoje aqui a gente vai gravar sobre uma carretilha que o pessoal perguntou pra mim, né, pra gravar, que é a Katana, Katana GTS, ok? Katana GTS. Pessoal, vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar nossos vídeos, nos seguir lá no Instagram. Pessoal, é uma carretilha que ela saiu, se eu não me engano, em 2017, carretilha de 11 rolamentos. Ela é uma carretilha bem bonita, pessoal, bem bonita mesmo e bem leve, tá? Vamos às características dela. Ela tem 11 rolamentos, tá? 11 rolamentos. Corpo em alumínio, tá? O corpo dela é em alumínio. Estampas laterais em carbono, ok? A estrela aqui é uma estrela que parece de carbono, também pra aliviar peso. Manivela em carbono. Kinobis em EVA de alta densidade. Confortáveis, tá? Eu acho eles meio grossos, né? Meio largos, mas tranquilo. Ok? Ah, sistema de abertura lateral, bem legal, pessoal. Tá? Ela não cai, não cai a tampa, né? Então, as Venator dava problema, então a Marine Sports foi lá e deu uma melhorada nesse sistema de tampa lateral, pra você não ter problemas. E por que isso, pessoal? Porque ela tem freio centrífugo com regulagem interna, né? Então, é importante que tenha esse sistema de trava, porque na hora que você vai mexer aqui dentro, você tem que abrir. E na hora que você abre, se ela não tiver um sistema de trava, você pode perder essa tampinha na água. E aí, complicou tudo. E é difícil você conseguir tampas em geral, tá? Tanto da marca A, B, C, D ou E. Carretel super aliviado. Vamos falar aqui sobre o sistema de freio, já que tá aberto. Tá, pessoal? O sistema de freio deles é o ECS. O que é o ECS? ECS é um sistema de freio variável, vamos dizer assim. Cada bucha aqui tem uma cor, tá? Elas são buchas de armar e desarmar por travinhas, né? Buchas plásticas. E cada uma exerce um tipo de força, tá? Então, as amarelas exercem um tipo de força, as azuis um tipo de força, e as vermelhas um outro tipo de força. Se, eu não tô enganado, se eu me lembro bem, a amarela é mais fraca, a azul é intermediária, e a vermelha é mais forte. Tá? Então, você vai ter diversas combinações pra esse seu freio centrífugo. Como todo mundo sabe, eu gosto muito do freio centrífugo. Ó, fechei aqui de novo. Gosto muito do freio centrífugo. Ah, deixa eu abrir de novo pra ver uma coisa aqui. O rolamento não é aquele de aço negro. Nem sei se a Marina Sports trabalha com aquele de aço negro, né? Mas, era uma dúvida aqui. Então, vamos encaixar aqui de volta. Ah, tá. Eu já tinha travado. Eu tinha travado ela sem querer. É, guia-fio. Esse guia-fio aqui, ele é meio compridinho, né? Meio oval. Eu acho isso legal. Ele, em teoria, ele te dá menos atrito, tá? Eu gosto deles, desse tipo de guia-fio. O que mais que eu posso falar pra vocês? Ela, vamos lá, características da caixa dela. O IPT, a relação dela, pessoal, é de... Cadê? Deixa eu ver aqui. É 8.1 pra 1, com um IPT de 87 cm. É uma carretilha rápida. 11 rolamentos, 10 mais 1, né? Freio. Ele promete entregar 7 kg. É um freio razoavelmente bom. 170 gramas de peso, tá? Ergonomia. Ela não é uma carretilha muito pequena. É uma carretilha que tem as laterais aqui um pouquinho mais largas. E isso tem a ver com a forma de construção dela. Mas o carretilha é razoavelmente estreito. Vamos ver aqui quanto que cabe de linha. Ele não me fala quanto cabe de linha, não, pessoal. Estou vendo o Body Extreme... Ah, ó. Vexter X8, 30 libras, 150 metros, tá? Então, de multifilamento, 0,25. Ele vai caber 130 metros, em média. O guia-fio dele, pessoal, parece sem alumínio, tá? Isso é uma coisa que todo mundo agora pergunta. Virou moda falar de guia-fio. É uma carretilha que ela... Não é tão justa, mas ela é justa. E eu creio que isso é por conta do copo do... Do anti-reverso, que ele deve ter o rolete um pouquinho mais... Um pouquinho maior, tá? É isso aí. Uma carretilha que promete ser boa, assim, para algumas iscas... Até para a Amazônia, né? Carretilha leve. Vamos aqui comparar com algumas outras carretilhas. Comparando com a Casitas. Aqui, pessoal. A Casitas, ela vai ter aproximadamente a mesma largura. E a Casitas é um pouco mais comprida. Essa daqui, ela é mais compacta, mais curta. Comparando com a outra... Uma Marine Sports, por exemplo. Com a Brisa 8000. Ela é praticamente do mesmo tamanho da Brisa 8000. Comparando com a Scorpion. A Scorpion é menor. Tá? Ela tem quase o mesmo tamanho, falar a verdade, viu, galera? Que a Scorpion. É. Tem quase o mesmo tamanho da Scorpion. Beleza? Scorpion 70. Tá? Scorpion 70. Então tá aí uma opção. Marine Sports pra vocês. É um modelo que já saiu faz um tempinho. Mas um modelo interessante. Porque agrega corpo de alumínio. É... A estética dela é bonita. Beleza? Um abraço. Até a próxima. Tchau.